Aqui é o professor Paulo, passou a tarde aqui conosco e já vai partir daqui a pouco. A gente tomou um susto porque a referência é o doutor Paulo e aqui eu vou chamar de professor Paulo. Para nós aqui, para a casa que é o Solar dos Melos, para os acadêmicos, para nós professores, ter o Paulo aqui em Macaé, o professor Paulo, e depois de uma tarde toda junto, que permita-me chamar de Paulo, é uma satisfação enorme. Primeiro que o Paulo aqui, com toda intimidade, está chegando aqui como um padrinho que vai visitar um afiliado. O Paulo tem muitos afiliados pelo Estado do Rio, pelo Brasil afora, e a gente é um filhote. Comemorar 10 anos é praticamente reconhecer o tão quanto a gente é pequeno. E daí a gente se aproximar de figuras tão competentes, tão ilustres. O Solar dos Melos está num momento onde ele está pedindo, assim, reconheça a sua trajetória de 10 anos e assuma uma responsabilidade tamanha. O Ricardo está aqui do meu lado e referência ao Solar dos Melos nesses 10 anos. Entender a trajetória, reconhecer o grande trabalho que foi feito pelo Ricardo nessa gestão do oitavo, nono ano do trabalho dele aqui. Então a gente está muito feliz, assim, do padrinho, do pai, estar aqui conosco nesse momento. O Solar dos Melos completa 10 anos. Volto a dizer para vocês, ainda é muito novo. Mas hoje a gente está feliz de trazer o Paulo e trazer vocês aqui. O grande desafio para esses próximos 10 anos ou um pouco mais de anos é trazer aquele que ainda não se aproximou da casa. da casa que é uma casa de pesquisa, da casa que é uma casa de história, da casa que é uma casa de todos. Porque estar aqui hoje significa dizer que esse espaço aqui está cada dia mais democratizado. É um desafio que a gente queria muito dividir com vocês. E daí a gente fez, sim, rápido a chegada do Paulo. Não tinha um nome melhor para isso do que trazer o Paulo para cá, porque ele conhece a nossa história, conhece a nossa trajetória e sabe o quanto para nós é importante estar aqui hoje. Ele sentou conosco ali à tarde, chamou, como que ele chama o afilhado mais novo, diz aqui, senta aqui, Gisele, é dia de festa, mas dá um tempinho. Eu agradeço para caramba, em nome de todos nós aqui, a parceria que o Paulo... Senta aqui, Gisele. Por mês de dia de festa, você precisa ouvir um cadí. Então a gente está muito feliz com a chegada do Paulo, com a chegada de vocês e com a presença principalmente do Ricardo. E aí eu peço ao seu Henrique, a gente preparou uma referência muito pequena, muito simbólica. O Ricardo gostou muito de guardar. O Ricardo está no escritório e qualquer dia desse a gente vai ser convidado para visitar o escritório dele. E a gente queria muito estar guardado lá no escritório dele. É só uma homenagem muito simples, mas eu gostaria muito que o seu Henrique entregasse aqui para nosso amigo Ricardo, o quanto ele é importante para essa casa, o quanto o umbigo dele está aqui plantado no jardim do Solado de Melos e dizer para ele que os 10 anos do Solado de Melos, o primeiro pedaço do bolo é para ele. Então, seu Henrique, eu acho que a gente... Seu Henrique é um funcionário que a gente queria muito que fosse ele, porque esse aqui é o pai da casa. Seu Henrique hoje tem a chave do portão, a chave do céu. Então, sem seu Henrique, essa casa não funciona. Então, Ricardo, só tinha que ser do seu Henrique mesmo. Com carinho e afeto, a gente lembra duas grandes figuras aqui, que é igual a Cosme e o Damião, que é Rosa e Jane. São os funcionários mais antigos da casa. E homenagear a Rosa é principiar a nossa história lá no princípio. E eu gostaria que a Claudinha desse um abraço apertado em Rosa, em nome de todos nós aqui, por ser um dos funcionários mais antigos da casa. E aqui ela começou a história do Solado de Melos. E aí tem uma moça também que faz parte dessa história, talvez faça a maior confusão nessa casa. Falar de Jane e Rosa é falar de uma experiência de início, de primeira pedra mesmo. Essas moças vêm lá de um centro de memória, essas moças vêm lá de uma história muito, 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 muito laborosa de conquista. Mas, no meio do caminho, essas moças encontraram depois com Conceição Franco. E Solado de Melos, em Conceição Franco, é a história sem um... É, toda a história, né, Paulo, ela tem um clímax. Eu acho que Conceição Franco é o clímax da história. Então, é com muito afeto que eu peço licença ao meu grupo e homenageio essa minha... É a irmã da casa, é a confusão da casa, é a vida da casa. Então, a gente, Paulo, passo pra ti, Juliana, Gisele e Paulo, assim, a gente entrega pra Conceição Franco. E talvez seja uma das pessoas mais generosas que eu conheço, assim, no fundo da minha alma. Então, que a generosidade possa ser, assim, pra nós, nos próximos dez anos, palavra de honra e de respeito durante vocês. Sermos generosos com a casa, com a cidade, que precisa de muito afeto. A gente tá passando um momento onde a gente sabe que a cidade recebe a cada semana, a cada hora, a cada dia, uma leva. E dizem que a responsabilidade é da história, é da identidade, é da diversidade. Eu não sei se a responsabilidade é nossa só, não. Os monumentos estão aí, os patrimônios estão aí, os lugares de memória estão aí e cabe a nós, cidadão. Não vamos jogar esse poder público, não, porque, às vezes, ele não tem esse poder todo que a gente tem quanto cidadão. Então, Paulo, em nome, assim, dessa casa toda, a casa tá em festa, a Juliana tá feliz, nosso funcionário tá, mais uma vez, cheio de vida. A gente agradece a presença de vocês e passam dessa casa a extração do que é coletivo, porque a gente tá precisando de coisas e histórias mais coletivas. Sejam bem-vindos no dia 8 de abril. A gente tem um lançamento desse livro bonito aqui, ó. A gente espera vocês aqui no dia 8 de abril pra que cada um de nós levamos pra cá um livro bonito desse e saímos com a responsabilidade de reproduzir essa história. Tá bom? Sejam bem-vindos, seu Paulo. Ih, cadê essa...